Música Muito obrigada, Dela. Eu sou a Juliana, sou da Casa da Cultura Digital, que o Dela já comentou. Bom, eu sou produtora cultural, a unidade em área não é tecnologia, não é área de mídia, não é nada disso. Então, como é que uma produtora cultural veio parar com esse interesse? Eu comecei muito a prestar atenção lá, quando a internet entrou na minha vida, virada de 99 para 2000, dentro da área cultural, a entender a internet como uma grande possibilidade, principalmente o trabalho. A cultura é independente, de ter uma forma mais igualitária do artista conseguir mostrar o seu trabalho e automaticamente eu, como produtora, também ser vista e ter visibilidade do meu trabalho. E no desenvolver dos anos, eu comecei a perceber, acho que como todos nós, que o que foi colocado a internet como possibilidade, ela começou também a caminhar o mesmo mecanismo do mundo tradicional de economia e de negócios que a gente já tinha. E isso eu comecei a entender realmente quando eu percebi que grandes empresas começaram a ganhar muito dinheiro com serviços gratuitos. E aí, tentando entender como é que isso era possível, já que dentro do meu mundo isso não acontecia, eu percebi que era porque eu era um produto da Clonin, como todos nós somos os produtos, quando se tratam de ferramentas ou serviços gratuitos dentro da internet. E aí, para tentar entender, somado a isso, aconteceu o equilíbrio, toda aquela história. Eu morava fora do Brasil na época e tinha uma outra, com isso eu estava morando em Londres, a perspectiva de tudo isso foi, acho, bem maior do que no Brasil necessariamente naquela época. Isso foi em 2009, 2010. E aí, muitas coisas começaram a chamar atenção, eu comecei a ler também questões de documentos e tudo mais, e aí quando eu retornei ao Brasil, aconteceu o Isolda. E eu acho que isso mudou muito a minha cabeça na questão de por que em 2012 me juntei a Casa da Cultura Digital para poder entender esse cenário e tentar fazer alguma coisa a respeito. Porque, como eu, usuária da internet, brigo por ela, já que ela foi, de alguma maneira, também imposta nas nossas vidas, de uma forma de que hoje a gente não consegue, muitas vezes, nem alguns serviços públicos ou coisa assim, não ser feito através dela. Então, assim, hoje a gente tem uma dependência da internet, que não é simplesmente por nós sermos usuários da internet ou por nós estarmos lá por vontade própria, sim, também porque demandam de outras formas. Então, a gente tem desde questões de mães que não conseguem mais acessar coletivo, seus filhos não podem ver a internet, até serviços básicos que estão lá e somente acessam através da internet. Então, o quanto isso é entender da onde é essa necessidade, entender a questão de democratização do acesso, o quanto é importante para o desenvolvimento do indivíduo, entender como é que são os mecanismos e quem está por trás do mecanismo da internet, entender os personagens, entender a importância, e entender o quanto nós, usuários, somos valiosos. E eu acho que isso daí traz o empoderamento, que eu acho que está na hora da gente entender também, é de que boa parte desse poder de transformação também está nas nossas mãos. E eu acho que é aí que a gente começa a falar da cultura digital mesmo. Então, assim, a cultura desde a nossa navegação, como é que a gente se posiciona para navegar na internet, até realmente entender todo mundo que está por trás daquela mágica que chega na nossa casa. E isso é uma coisa que a gente comentou muito na fala, no nosso evento de quinta-feira, que eu acho que, se a gente pegar na história humana, a internet é uma das primeiras coisas que chegou de uma forma tão massiva, a ponto de que uma maioria mesmo não entende nem como ela chega na sua casa. Então, a gente tem usuários, que, por exemplo, se a gente pegar hoje o automóvel, que é uma das coisas que é mais disseminada, pelo menos quando você vai dirigir, você tem que passar por um processo de educação, onde ele vai te ensinar o básico daquela máquina. E hoje a gente tem usuários na internet, principalmente a nova geração que está nascendo já no online, que não sabe, basicamente, se ele não tiver vontade própria de ir atrás, e não sabe como é que a internet chega na casa dele. E a gente tem usuários, principalmente dentro do Facebook, já que ele hoje é considerado uma ferramenta de velhos, de que também não tem, se a gente perguntar para as nossas mães, por exemplo, que estão na internet e elas não sabem nem como funciona o live. Então, isso é muito problemático, porque se a gente não entender esse mundo, a gente não vai criar usuários com domínio da tecnologia para não serem usados pela tecnologia, que acho que é o maior problema hoje. Então, com tudo isso que aconteceu da questão do Facebook, por mais que, como o André já comentou, a gente tinha um público dos direitos digitais, de alguma forma, que tinha esse entendimento com a questão do esbordo, e da problemática enquanto política brasileira e política externa brasileira, porque a gente teve uma vigilância massiva em questão de negociações de Brasil com outros países, e a gente perdeu, então, a gente já pode determinar que, com a regulação em 2013, a gente tinha comprometimento de políticas internas brasileiras, mas também políticas externas brasileiras. Então, a gente já tinha uma vigilância que determinava questões políticas. Então, não é uma novidade o que a gente vê com a quebra de analítica, que era para determinar uma questão eleitoral interna, porque a influência política de negociações já não vinha sendo exercida de alguma forma. Claro que é muito... A maneira que a mídia lidou com esse problema da quebra de analítica trouxe uma outra visão do que foi como a mídia lidou com o Snowden na época, porque a questão dele ser um funcionário e toda aquela questão também de envolvimento que muitos ainda acreditam por aquele ser espião ou coisas desse tipo fez com que a mídia sempre tivesse vários lados daquilo e a opinião pública se dividiu. Mas eu acho que naquele momento a mídia tradicional principalmente não teve o cuidado e a devida atenção, claro, por motivações, de tratar aquilo e informar ao público a gravidade de tudo aquilo. Agora, o que acontece? É ótimo a gente saber... Eu sempre falo, eu brinco muito por vazamento de dados, não dados pessoais, mas em relação a esse tipo de coisa, porque a democracia é baseada na questão da transparência, principalmente se a gente está do lado mais frágil, como usuário ou cidadão.